Música Bom, este é o famoso Guga Ribas, campeão internacional, muito conhecido no Brasil, principalmente pela marca, pela grife, que usa o seu nome. Mas nós estamos aqui no stand para ele apresentar uma novidade. Estou aqui, hoje, encontrando pela primeira vez oficialmente, as Fenix, as armas suíças, as pistolas suíças. São armas de ação dupla, elas são fabricadas 100% usinadas. Esse modelo que vocês estão vendo agora, tem o grip em polímero, no resto é tudo usinado. Essa versão, por acaso, é de alumínio, o trilho. O grip é de polímero. Tem a versão compacta dela, com o decoque, por exemplo, vocês podem ver. E tem a versão de competição delas, que são as headback, que também tem três versões. Essa que está na minha mão, ela tem o trilho e o grip de alumínio, portanto ela é chamada de ultralight. Ela é muito leve, essa arma. A gente tem a versão intermediária, que ela tem o trilho de aço e o grip de alumínio, que é a média, que é a light, como eles chamam. E tem a heavy, que é a pesada, que ela é toda de aço, que é a que hoje eu estou usando para a Production Optics. Essas são as três. Tudo calibre restrito, né? Tudo 9 milímetros? Todas elas 9 milímetros, calibre restrito, portanto, a gente tem uma... O processo de importação é um a um, cada interessado, cada atleta tem que fazer... A gente pode até ajudar a fazer a CI, fazer o processo de CI, importação e tal. O contato com a empresa é nosso, mas é basicamente um processo de importação normal. Ok, obrigadão. Até arma-se no mato. Agora a gente dá um tiro para a Fênix, para vocês verem como é que ela funciona. Então vamos ver a Fênix, que é a nova representação dele. 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 Fênix, que é a nova representação dele.